Desde o Chicão dos Teclados Andressa Lopes respondeu na lata esse seguidor aí galera se liga só na indireta que esse seguidor mandou para Andressa Lopes se liga só aqui ó na época do Chicão dos Teclados com o Chicão dos Teclados tinha empregada né agora não tem mais kkkk olha só ela respondeu na lata mas antes da continuidade aqui no assunto se inscreve no canal se é novo por aqui deixa o like para fortalecer é muito importante muito obrigado a vocês que estão acompanhando o canal aqui desde o início galera muito obrigado mesmo já chegamos a marca dos 10 mil inscritos muito obrigado de coração a todos vocês que estão aqui desde o início aqui no canal os novos inscritos também que acabaram de chegar aí muito obrigado mesmo ative o sininho das notificações para todas tem muita gente aqui no canal está dizendo que não está recebendo os vídeos dá uma verificada aí galera se vocês ativaram aí o sininho das notificações para todas que toda vez que eu postar um vídeo novo YouTube envia para vocês aí beleza a ex do Chicão dos Teclados aí vem provocando aí nos últimos dias aí né uma notícia que repercutiu muito vocês viram a que eu trouxe aqui no canal foi onde ela foi lá na casa do Chicão e tal o Chicão respondeu depois ela respondeu o Chicão de novo e tal uma verdadeira troca de farpas aí e cada dia uma história diferente agora ela respondeu ela respondeu aí esse seguidor que deu uma cutucada nela olha só a resposta que ela mandou ela disse que não precisa de empregada porque a casa dela agora é pequena e tal e pereirei parará e mandou umas respostas aí umas indiretas e é para essa pergunta que esse seguidor fez aí para ela se liga só e tem um povo que eles começam cedinho né parece que ele já acorda assim pronto o cara sabe que conversa com alguém aí a primeira pessoa que eles veem é eu que eles vejam é eu e besteira isso gente pelo amor de Deus claro que eu tinha assim sempre tive várias mas também a casa era muito grande tinha uma rotina totalmente diferente hoje a minha mais tranquila e quem me conhece sabe que eu amo cuidar da minha casa eu amo cuidar das minhas coisas eu gosto das minhas coisas organizadas limpas odeio sujeira odeio desorganização e como eu quero algo bem feito bem organizado bem detalhado eu mesmo procuro fazer também porque eu o que que eu vou fazer para minha casa a coisa mais prazerosa que eu acho entendeu quem me conhece sabe disso então não tem necessidade do negócio desse e minha casa bem pequena minha casa é um tamanho razoável pequena então dá para mim fazer sim se eu quiser colocar uma pessoa eu coloco eu acho que ainda não tem necessidade de eu pôr ainda entendeu mas logo logo vou precisar sim mas isso é coisa besteira isso é coisa fútil então o que esses comentários eita eita povo que se importa com as coisas dos outros né é esses dias mesmo falo ah você quer uma pessoa para lhe ajudar eu falei não eu gosto de fazer minhas coisas não há necessidade de colocar uma pessoa aqui agora eu preciso de uma pessoa para cuidar de Daniel para ficar com ele quando eu for sair para me ajudar quando a gente for sair olhar e olhar ele eu preciso de uma pessoa para estar de olho nele sim mas para as minhas coisas aqui em casa não eu dou conta não tem necessidade meu amor bom dia bom dia para vocês tudinho bom dia para os que gostam bom dia para os que não gostam e é isso faz parte e eu vou cuidar porque tem roupa para me lavar tem casa para me limpar louça para lavar roupa para organizar roupa para organizar só não vai ser almoço porque a gente vai almoçar fora mas a casa tá assim ó então como eu gosto das minhas coisas bem organizada eu vou cuidar aqui e posso garantir para vocês que nunca vai chegar uma pessoa na minha casa se nossa casa da Andressa é desorganizada nossa casa da Andressa é cebosa não nunca aonde eu morei aonde eu fico não vai ter isso porque eu gosto das minhas coisas bem organizada e quando são as minhas coisas mesmo a minha casa aí que vocês vão ver uma coisa impecável porque é isso aí galera o que vocês acharam aí da resposta da Andressa Lopes inscreve no canal se é novo por aqui deixa o like qualquer novidade a gente vai estar atualizando vocês aqui sempre em primeira mão beleza até o próximo vídeo é nóis Fui